Fala pebada, beleza? O primeiro pedal pós carnaval, uma semana sem subir na bicicleta Então bora lá começar o ano, correr atrás do prejuízo Ao invés de eu gravar com a câmera no peito, como sempre faço Hoje eu vou gravar com a câmera no capacete Então vamos ver se vai ficar legal Bike pronta, coloquei 28 PSI no pneu agora porque vou pegar bastante asfalto Instalei aqui o geladezinho para se por acaso anoitecer e eu ainda estiver na pista Adaptei o controle remoto aqui da GoPro Então vou prender ela aqui no guidão porque como vai estar no capacete Aí fica mais difícil para dar o play e o stop Então adaptei isso aqui, vamos ver se vai ficar legal Está aqui o controle, ficou firme, bem de boa Bora lá Uma horinha de pedal contra o vento Confesso que nos 20 minutos de pedal eu vou estar de retornar para casa Já conheço muito o meu corpo Eu sei que comigo as coisas só funcionam a partir de 30 minutos pedalada Que é aí que meu corpo começa a funcionar Então insisti mais um pouquinho, acabou que deu certo Estou aqui já em Cabo Frio 24 km Já estou aqui, porque não é um arraial O centro do Partido de Peixe Vamos começar a brincadeira de subir aqui agora. Subindo aqui devagarinho no cinquentão, estou com a coroa 34, nada de forçar a musculatura Vamos lá, vamos lá. 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 Até a próxima.